Ela não larga teu, sim lá, e eu não largo dela Ela não larga teu, e eu não largo dela E quando eu chegar lá em casa, ó, ó, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar lá em casa, ó, ó, eu vou fazer amor com ela Hoje no Palácio Forró, Bailão ao Vivo, com Vivi Jack e Fernando Delmondes, né? Lembrando que continua a promoção, cerveja, cristal, garrafa, puxudinha no balde 4 por 10, a noite toda, entrada franca para as mulheres até as 23 e 30 E domingo, o Bailão da Terceira Idade Vem aí, dia 2, 2 de fevereiro, no Palácio do Forró Forró perfeito pela primeira vez, mas hoje vai ser mais ou menos assim Segura, Vini! Ela não larga teu, e eu não largo dela Ela não larga teu, e eu não largo dela E quando eu chegar lá em casa, ó, ó, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar lá em casa, ó, ó, eu vou fazer amor com ela É hoje no Palácio do Forró Bora balançar em dose dupla com Vivi Jack e Fernando Delmondes Tô te esperando, a rocha, neguinha!